Bem pessoal, estamos aqui com o Bernardo, jogador aqui do time do Brasil. Bernardo, qual a sua avaliação hoje do jogo e o que você tem a dizer sobre a partida de hoje? No primeiro tempo ali a gente não conseguiu falar mais sobre a equipe do Muniz Souza, mas infelizmente com a desatenção da nossa linha de defesa, os caras cresceram no jogo, infelizmente saímos com um resultado negativo dentro de casa, mas agora é trabalhar, não tem mais o que fazer, focar, treinar amanhã, sábado, para ir lá no Rio de Janeiro e fazer uma boa partida contra o Consenso. E o time está com muita raça, muita técnica, com muita vontade, você acha que isso sobrecoce o time, mesmo com dois a menos? Não, o que a torcida pode esperar da gente é isso, é um time com vontade, é um time que quer subir, quer conquistar o acesso e agora mais ainda a torcida tem que apoiar a gente, como eu falei, é buscar agora, conquistar os três pontos fora de casa para a gente ter uma sequência boa na competição. E sobre o momento, dá para ganhar do bom sucesso lá dentro? Cara, fora de casa é um jogo difícil, é um jogo truncado, mas a gente conquistou os três pontos contra o Serra Macaense, também que é uma equipe boa fora de casa, e a gente vai para lá com mais força e vontade para ganhar, se Deus quiser sair para o Vitoral. Obrigado. Obrigado. Obrigado.